Boa noite mais uma vez, aqui para gravar aqui. Hoje nós vamos ter a nossa sexta aula do capítulo 4. Vou compartilhar com vocês aqui. Bom pessoal, então vamos começar. Nós estamos no capítulo 4, só fazendo uma pequena recapitulação. Então, estamos no módulo básico. Esse módulo tem sete capítulos, dos quais nós estamos no capítulo 4, na sexta aula. Estamos estudando esse capítulo sobre a influência, sobre a terceira revelação de época, né? É o Pizedek. E o pessoal está chegando, você está admitindo aí, né Henrique? Então, essa nossa sexta aula é para falar um pouquinho sobre como que os ensinamentos de Melquisedeque influenciaram o judaísmo. E por que o judaísmo? Porque o judaísmo é a nossa raiz, né? A nossa religião, vamos dizer assim, ocidental, que é praticamente quase todo o ocidente é cristão. É onde o cristianismo se desenvolveu mais. Só que o cristianismo, ele vem do judaísmo. Então, vou falar sobre esses sete tópicos aqui ao longo da aula. A gente vai passando por eles aos poucos. O judaísmo tem sua raiz mais antiga. Quando a gente vai voltando no tempo para encontrar onde é que o judaísmo realmente começou, a gente vai se preocupar do contato, do acordo do trabalho de Melquisedeque junto com Abraão. Abraão foi um dos discípulos de Melquisedeque, mas talvez tenha sido o mais importante desses discípulos. Porque, assim, na história que conhecemos, desses discípulos de Melquisedeque, Abraão é o único nome que a gente lembra, né? Ou que ficou, tenha ficado registrado. A gente sabe que Melquisedeque treinou vários mensageiros, enviou esses mensageiros pelo mundo. Mas, assim, em que lugar do mundo ficou registrado o nome, na história de algum povo, o nome de um desses mensageiros? Mas não temos nenhum registro, né? Apesar de os ensinamentos Melquisedeque terem o Zoroastrismo, o Confucionismo, o Jainismo, o Brahmanismo, todas essas religiões, o Hinduísmo. Mas, assim, a gente tem nomes de pessoas que surgiram depois. E não necessariamente, esses nomes não são Confúcio, Lao Tse, Buda. Um desses discípulos de Melquisedeque. Mas, nós temos Abraão. Abraão ficou registrado na história, né? E ficou registrado como se ele tivesse tido um contato direto com Deus. Mas, na verdade, o contato que Abraão teve foi com Melquisedeque. Então, todo mundo cita que Abraão falou com Deus, ele, na verdade, ele estava falando com Melquisedeque. Então, o judaísmo nasce ali, dessa parceria de Abraão com Melquisedeque. E Melquisedeque é um personagem que também tem registros dele na Bíblia. Mas, assim, não fica muito claro quem é Melquisedeque pela Bíblia. Diz assim, olha, Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não deixou descendência. Na forma que chegou, partiu. Mas, assim, a Bíblia não diz o que era Melquisedeque. Era um anjo, né? O que era ele? O livro de Rantia diz que Melquisedeque é um filho emergencial. Existe uma classe de seres, de criaturas, que são... Que trabalham como... Tanto como professores, né? Nas sedes das capitais do universo. Nós temos as faculdades Melquisedeque lá. Então, eles mantêm o sistema de ensino nessas sedes. Mas os Melquisedeques também atuam como filhos emergenciais. Quando um planeta precisa de alguma ação emergencial, então o Melquisedeque é enviado. E no nosso caso aqui, o nosso Melquisedeque... Vou ver aí que passou uma moto aqui. Esse nosso Melquisedeque, que foi o Maquiventa Melquisedeque, ele se outorgou em Urante no ano de... No ano não, mas 1980 anos antes de Cristo. Porque o livro diz que foi mil novecentos e setenta e três anos antes do nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que o nascimento de Jesus no nosso calendário não está no ano certo. Então, fazendo as contas aí, ele nasceu no nosso calendário no ano de 1980 antes de Cristo. E qual era a sua missão? Ele veio aqui porque... Talvez todos já conheçam a história. Vou fazer só um pequeno... Uma parte sobre isso. Que nós tivemos a vinda da primeira revelação que foi o Cristo Planetário, mas que caiu na época da rebelião de Lúcia. Depois nós tivemos Adão e Adão e Adão também falharam na sua missão. Então, assim, aquele conceito sobre o Pai Universal, sobre a Deidade Única, já não existia mais no planeta. E como o nosso Filho Criador, Jesus, né? Ele havia escolhido o nosso planeta para fazer a sua sétima autoutorga, para que ele pudesse, então, alcançar a sua soberania, ele... Melquisedeque foi enviado para cá para que ele pudesse, então, fazer renascer nas minhas esse conceito da Deidade Única para que a humanidade não perdesse a ideia do Pai Universal, da existência de um Deus único, né? Que é o Deus sobre todas as coisas, né? E essa foi a missão dele. E quando nós analisamos hoje as religiões do mundo e analisamos toda a evolução dessas religiões e o conceito monoteísta da Deidade está presente nas maiores religiões do mundo. Então, nós podemos dizer que o que Melquisedeque veio fazer, ele cumpriu muito bem. E se ele veio para fazer renascer na mente do homem o conceito da Deidade Única, o conceito monoteísta de Deus, então, ele conseguiu cumprir muito bem isso. Ele ficou por aqui, então, 94 anos e nesse tempo, então, ele fez muitos discípulos. Entre os seus... É bem onde está a tarja aqui, né? Como deveria estar? Entre os seus discípulos estava Abraão. Falar um pouquinho sobre essa questão dos hebreus. Não sei se todos têm isso muito claro. Uma hora fala dos hebreus, outra fala de judeus, né? Qual a diferença entre o termo hebreu e o termo judeu? Abraão, ele era hebreu. E por que Abraão é chamado de hebreu? Porque esse termo, ele vem do nome Heber, que é um descendente de Noé. Então, esse povo era descendente de Heber. Por isso, eram chamados de hebreus. E Abraão nasce ali, né? Entre os hebreus. Essa genealogia aqui, eu retirei do livro de Gênesis, né? Na Bíblia, que diz assim, que Noé gerou três filhos, né? O Sem, o Cã e o Jafé. O Sem teve vários filhos, mas um deles foi o Arfashad, que gerou Salah. Salah gerou Heber. Ressurgem os hebreus. Heber gerou Peleg, que gerou Reú. E Reú gerou Serug, que gerou Naor. Naor, avô de Abraão. Naor gerou Terá, Terá gerou Abraão. Então, essa é a história que nós temos na Bíblia sobre a genealogia de Abraão. Como nós não temos isso no livro Durante, não temos essa informação, né? Essa é a genealogia que nós temos disponível hoje. E aí, essa é a explicação de por que aquele povo era chamado de Hebreus. Já o termo judeu, o termo judeu também gera um pouco de confusão. Eu mesmo não tinha isso muito claro, né? Porque uma hora você fala de judeu porque ele é descendente de Judá. Outra hora, o termo judeu está designando as pessoas que nasciam na Judéia. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém, de Judá. Então, ele nasceu no estado da Judéia. E aí, ele era judeu por ter nascido no estado da Judéia. Mas também judeu, também designa judaísmo, né? Qual a sua religião? Sou judeu. Então, nós temos três significados diferentes aí para a palavra judeu. Aqueles que pertencem à tribo de Judá, aqueles que nascem no estado da Judéia, ou nasciam no estado da Judéia na época, e aqueles que praticam o judaísmo. Então, nós temos aqui, continuando aquela genealogia lá, nós temos, então, o surgimento da figura de Judá, que dá origem a esse termo de judeu. Abraão teve dois filhos, que foi Isaac e Ismael. Isaac teve dois filhos também, que foi Jacó e Esaú. E de Jacó, Jacó teve dois filhos. Desses doze filhos, surgem as tribos de Israel, e entre eles está Judá. E é exatamente de todas as doze tribos de Israel, depois do exílio, depois da invasão dos assírios, a única tribo que se manteve, assim, fiel aos ensinamentos dos seus pais, a única tribo que manteve, assim, a sua caracterização, né, e as doutrinas do povo de Israel, das doze tribos, foi a tribo de Judá. Então, assim, é dali que surge o povo judeu, que surge a nação, né. E aí que dá origem, tanto ao termo judeu, quanto ao termo judaísmo, a própria religião do povo judeu. Eu achei essa imagem aqui, não sei se vou conseguir abrir, deixa eu ver aqui. Bom, consegui abrir, vocês conseguem ver aí, né. Aqui nós temos, então, Terá, que é o pai de Abraão, Ismael, Ismael por um lado aqui, né, da origem aos ismailitas, mas Abraão esteve com Sara, apenas Isaac, que se casou com Rebeca, deu origem a dois filhos, Isaú e Jacó. Jacó, da origem, então, teve quatro esposas, e dessas quatro esposas, ele teve aqui, esses doze filhos, que um deles é Judá, que dá origem aos judeus. Só uma curiosidade. Bom, eu coloquei essa tela aqui para fazer um comparativo da quantidade de adeptos que tem nas maiores religiões do mundo, atualmente, né. A maior religião que tem, assim, em número de adeptos é o cristianismo. Em segundo lugar, nós temos o islamismo, depois o hinduísmo. Só para a gente ter uma noção, essas duas primeiras aí, o cristianismo e o islamismo, são quase quatro bilhões de adeptos, ou seja, praticamente a metade, mais da metade da humanidade pertencem a essas duas religiões. E essas duas religiões nascem de dentro do judaísmo, nascem diretamente ali do... Como o islamismo, ele nasce ali de uma junção entre o cristianismo e o judaísmo. Mas, de certa forma, todas as duas têm sua raiz no judaísmo. E o judaísmo também aparece aqui com 15 milhões de adeptos. Apesar de que, com o passar do tempo, as religiões às quais ele deu origem acabou crescendo muito mais. somente com a figura de Jesus que causou esse boom no surgimento dessas novas religiões. O judaísmo, como eu disse antes, ele surge lá dos ensinamentos de Melquisedeque e Abraão, que foi, por muito tempo, por bastante tempo, mantido, esse ensinamento foi mantido vivo entre os quenitas. e esses quenitas, depois de um tempo, foi com esse povo que Moisés viveu por mais de 30 anos, na família de Cátro, e foi lá que ele conheceu todos esses ensinamentos de Melquisedeque. Muitos anos depois, os ensinamentos de Melquisedeque acabaram sendo adaptados, adulterados, porque o livro diz que na época de Moisés, o povo judeu não tinha uma língua escrita, assim, eles não dominavam a escrita, então eles não tinham livros. Os livros surgem muitos anos depois de Moisés. então é quando surge a Torá escrita, tanto a Torá quanto a Bíblia hebraica, que é o Tanakh, e também alguns outros textos posteriores, como o Talmud, isso é a reunião dos livros que, os quais os judeus, os adeptos da religião judaica seguem. Mas tudo isso começa lá, então, com Melquisedeque, com Abraão, e acaba chegando até Moisés. Quando chega até Moisés, é que tem aquele, isso passa a ganhar forma. É sempre passado, assim, ensinamento de pai para filho, é uma tradição. Já o cristianismo, o cristianismo, ele deriva diretamente do judaísmo, mas ele tem contribuições que são, primeiro, tem algumas influências dos ensinamentos de Zoroastro, tem também muita coisa da filosofia grega, e aí, tudo isso também misturado com os ensinamentos de Jesus através da visão de Paulo, de Filo e de Pedro. Por quê? Porque, assim, os ensinamentos de Jesus, ele não deixou escrito. O que ficou, ficou na memória dos apóstolos e aquilo que Paulo recebeu de revelação. O livro durante a fala também que Paulo teve o privilégio de ser arrebatado até, até... Acredito que, assim, não fica muito claro, mas ele foi levado em algum lugar e ele recebeu uma revelação direta de Jesus. Então, a gente nota nos ensinamentos de Paulo um conceito da mensagem de Jesus muito mais profundo do que de Pedro, por exemplo. Pedro tinha tido um contato direto com Jesus, viveu com Jesus há alguns anos ali. Na vida missionária de Jesus, Pedro estava com ele. E é incrível que Paulo não tenha conhecido Jesus, mas tenha tido, assim, tenha conseguido aprofundar muito mais, foi muito mais a fundo nos ensinamentos de Jesus do que o próprio Pedro. Esse trecho do livro durante eu falo um pouco sobre isso, que eu vou ler com vocês aqui. Diz assim, a religião cristã é a religião sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, baseados na teologia do judaísmo, modificados posteriormente por meio da assimilação de certos ensinamentos dos oroastrianos e da filosofia grega e formulados primariamente por três indivíduos, Filo, Pedro e Paulo. Ela passou, a religião cristã, ela passou por muitas fases de evolução desde o tempo de Paulo e tornou-se tão completamente ocidentalizada que muitos povos não europeus, muito naturalmente, consideram o cristianismo de uma estranha revelação. Falei um pouquinho do cristianismo, mas a ideia mesmo é a gente entender como que os ensinamentos do Melvizedek influenciaram no judaísmo. Mas a gente precisava dar um pouco uma pincelada nessa questão das outras religiões, tanto o cristianismo quanto o islamismo. Bom, continuando aqui, nós tivemos, então, quando a gente faz um estudo de todas as religiões do mundo... Oi? Pois não? Não é nada, né? Nós podemos avaliar, então, chegamos à conclusão de que as religiões, todas as religiões que nós conhecemos hoje, elas são reflexos dos ensinamentos do Melvizedek. Primeiro que o cristianismo e o islamismo, as duas maiores do mundo, têm sua origem no judaísmo. Nós temos também como centro de cultura a cidade de Jerusalém e é o centro da cultura dessas três religiões. Tanto o judaísmo, o islamismo e o cristianismo consideram Jerusalém como a... Assim, o ponto de peregrinação é ali. Muitas pessoas visitam, tanto cristãos quanto os muçulmanos e os judeus. Jerusalém é a sede da religião dessas três... As sete, né? Jerusalém antes foi aquela aldeia que foi fundada por Melvizedek, por isso que é chamada de Melvizedek de Salém. Essa Salém, depois de um tempo, ela se tornou, foi conhecida também como Jebu Salém. E aí, depois de um tempo, acabou sendo registrada como Jerusalém. Mas Melvizedek começou ali. Então, assim, por que que todas as coisas se concentram lá em Jerusalém? É inegável que a influência de Melvizedek é que promoveu tudo isso, né? Isso, com certeza, tem aí o trabalho dele. Eu tenho um outro arquivo aqui também, não sei se... Vamos abrir. Eu achei esse arquivo aqui interessante. Vocês estão vendo aí? É uma imagem? Eu achei na internet. Alguém pode dizer que se está vendo? Vou vendo, mas pequenininho, né? Agora estou melhor. Agora melhor. Eu peguei o máximo que dá aqui, para mim. Então, assim, esse aqui é o trabalho de um rapaz, eu não conheço, eu encontrei na internet, chama Rafael Vilaça. Uma coisa aqui, para quem olha assim, fala assim, não estou entendendo nada, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho o que está dizendo aqui. Ele mostra as religiões e mostra assim de onde elas surgiram, né? Então, nós temos aqui o judaísmo, está aqui, esse pontinho azul aqui, o judaísmo primitivo, o início do judaísmo, né? De onde ele vem? Ele surge aqui, de tanto, vamos ver essa seta aqui, essa primeira seta aqui, do Oriente Próximo, cananeus, hebreus, vamos ver assim, daquela tradição, que vem do povo de Abraão, dos povos ali, né? Mas tem também uma contribuição do zoroastrismo. Além disso, tem uma contribuição também, participação do culto egípcio, natural que tenha, né? Porque Moisés teve todo o seu aprendizado no Egito. Então, o judaísmo que nós temos, ele surge daí, dos ensinamentos de Moisés, que, ensinamentos que ele aprendeu no Egito, influência de zoroastro, e também vem da tradição dos cananeus, dos hebreus. isso aqui vem de onde? Subindo essa seta aqui, a seta está descendo, mas a gente está subindo raiz acima. Cultos da Mesopotâmia, Sumério, Assírio, isso vem de onde? Vem do patriarcado. Patriarcado aqui, nós temos como grande patriarca, o Abraão, né? e eu colocaria aqui nesse quadradinho amarelo a figura do Melquisedeque. Aqui em nenhum lugar vai aparecer Melquisedeque. Melquisedeque não faz parte do conhecimento tradicional, é uma coisa que nós temos no livro de Urante. Mas podemos enxergar claramente que esse patriarcado aqui influencia o culto egípcio, nós sabemos que Melquisedeque teve, como seus discípulos também, o ensinamento que chegou no Egito através de Amenemorp, Ekinatom. Então, o ensinamento do Melquisedeque também vem aqui, influencia o Egito, influencia esse povo aqui da Mesopotâmia, influencia aqui, o Vedismo, Brahmanismo, Hinduísmo, tudo isso vem daí. Que surge Jainismo, tudo isso vem dali, o Zoroastrismo vem dessa região. inclusive o judaísmo. E do judaísmo nós temos, se a gente vir aqui, por exemplo, procurar aqui os cristãos, está aqui, onde é que estão os cristãos? Nós temos aqui a Igreja Católica. Igreja Católica, ela se forma como? Dos ensinamentos de Paulo, cristianismo de Paulo, mas também tem uma certa influência do culto romano, porque Roma se torna cristã, mas traz consigo muitos dos conceitos da religião romana. O mitraísmo aqui, influencia aqui também. Então nós temos conceitos de Paulo, culto romano, mitraísmo, chegando aqui e formando então a Igreja Católica. Isso é o que nós temos de... Mas e esses ensinamentos de Paulo aqui vêm de onde? Vêm dos apóstolos e de Jesus. Bom, eu não vou perder muito tempo nessa imagem, essa imagem aqui eu vou disponibilizar ela lá na plataforma, vocês vão poder ter acesso aqui, estudar todas as religiões, tem de tudo aqui, tudo o que vocês quiserem. É muita coisa. E eu passei um bom tempo olhando essa imagem e navegando nessas setas aqui e só depois de muito tempo é que eu vi isso aqui. Em algum lugar aqui, esse Rafael colocou Urantia. Só que não tem conexão nenhuma, não sabe muito bem o que é, mas está ali. Apareceu ali Urantia. Então depois, se vocês quiserem, vocês podem ver. Depois da Igreja Católica aí o negócio explode, né? Aqui, e cabe, que eu não sei o que é. princilianismo, umbanda, macedonismo, os ortodoxos, arianos, unitarismo, donatistas, originismo, não sei o que é. Aí surge a reforma protestante, com a reforma protestante vem luteranos, calvinistas, anabatistas, desses anabatistas aqui surgem os batistas, o pentecostalismo, dos luteranos surge o pietismo, entre os calvinistas nós temos os presbiterianos, mas surge também anglicanos, metodistas, adventistas, tudo aqui. Quem tiver curiosidade, depois pode pegar esse material, que eu vou disponibilizar lá na plataforma, e pode estudar à vontade, ok? Voltando aqui então para a nossa tela, falar um pouquinho sobre Moisés, afinal Moisés é a figura principal do judaísmo, apesar de que o judaísmo surge lá do encontro entre Melquisedeque e Abraão, e os ensinamentos nascem ali, mas quem é que transforma o judaísmo em uma religião nacional, e o judaísmo se torna algo grande, é Moisés. Porque Moisés pegou aquele povo lá, que era escravo, e transformou aquele povo numa nação. Eu vou falar algumas coisinhas que eu peguei no livro aqui, é que uma das uma das grandes realizações de Moisés foi substituir, proibir os sacrifícios humanos, mas em troca disso ele teve que substituir isso e permitiu que fizessem sacrifício de animais. Apesar de que Deus não exige sacrifício de ninguém, não foi suficiente, ou seja, não seria possível pra Moisés tirar de vez da mente daquele povo a necessidade de sacrifício. Mas pelo menos ele conseguiu naquele período, no tempo que ele teve, pouco tempo, ele conseguiu então eliminar o sacrifício humano, mas em troca acabou tendo que dar a eles a permissão de sacrifício de animais. Mas o Moisés fez um grande trabalho. O livro do Antio já fala muito bem de Moisés. Moisés foi o emancipador de uma parte remanescente da raça violeta, ou seja, aquele povo, ali os hebreus, eles são descendentes da raça violeta. Ali na Mesopotâmia, naquela região ali, nós vimos lá no capítulo passado, falando sobre Adão e Eva, nós vimos que o segundo jardim se estabeleceu ali naquela região entre o tigre e o eufrates, e dali a cultura adâmica se espalhou. E o povo hebreu, ele é esse remanescente da raça violeta. Então Moisés pegou aquele povo que estava escravo no Egito, emancipou esse povo e aí ele foi que incentivou essas pessoas a adorarem o Pai Universal, estabelecendo ainda assim, fixando na mente desse povo esse conceito da Deidade Única e do Monoteísmo. E aí ele chamou o Pai Universal como o Deus de Israel. O documento 96 fala sobre a religião hebraica. Então eu vou ler alguns trechos aqui. Diz assim, o alvorecer da evolução dos conceitos e dos ideais hebraicos de um criador supremo data da partida dos semitas do Egito com Moisés seu grande líder instrutor e organizador. Então o livro está sempre fazendo elogios, o revelador sempre fazendo elogios a Moisés dizendo que ele foi um grande líder um instrutor e um organizador. Além dele ser o governador daquele povo, ele era também um líder espiritual e religioso do povo, dos hebreus. E diz mais, nenhum líder jamais tomou a si a tarefa de reformar e de elevar um grupo de seres humanos tão desamparados, tão deprimidos e desencorajados e tão ignorantes. Então assim, ele pega um povo escravo, imagina, os hebreus tinham ficado escravos de acordo com o livro durante 200 anos na Gita. Ele pega esse povo escravo e eu fico imaginando porque escravo não tem direito a nada. Escravo ele tem direito a se alimentar, dormir para poder trabalhar. Mas não tem direito a estudo, a cultura. Escravo. só que Moisés sabia que esses escravos tinham possibilidades latentes de desenvolvimento. Eles tinham, nós sabemos agora que eles eram descendentes da raça violenta, então eles tinham dentro de, no sangue, todo um potencial de se tornar um grande povo. E eu vejo o povo judeu assim como um povo muito fértil, a gente na Bíblia mesmo fala que uma das preocupações do faraó era que o povo judeu estava crescendo em número muito rapidamente. Eles tinham um crescimento populacional muito grande. Tanto que na história bíblica o faraó começa então a sacrificar as crianças, manda matar as crianças que nascem do sexo masculino porque eles acreditavam que se eles se tornassem um povo muito numeroso e com muitos homens seria fácil criar um exército e se levantar contra o próprio Egito. Então, mas Moisés fez um trabalho e a gente vai ler um pouco mais à frente e consegue tirar o povo do Egito. é bem nesse tópico aqui que fala que Moisés esforçou-se para negociar diplomaticamente a liberdade de seus companheiros semitos. Ele e seu irmão entraram em um pacto com o rei do Egito por meio do qual a eles seria dada a permissão de deixar pacificamente o Vale do Nilo. O pacto era o seguinte você deixa o povo hebreu sair nós vamos sair pacificamente não vai ter guerra não vai ter nada. Só que o povo hebreu queria receber um pagamento e o faraó havia concordado com isso. Eles estavam para receber um pagamento pagamento modesto em dinheiro e em mercadorias pela sua longa jornada de serviço no Egito pelo tempo que eles haviam ficado trabalhando como escravos no Egito. Os hebreus por sua vez entraram em um acordo de manter relações amistosas com os faraós e de não se juntar a nenhuma aliança contra o Egito. Mesmo depois que saírem nós não vamos nunca nos aliar com outros povos para atacar o Egito. E como o faraó tinha medo do povo hebreu por causa do seu crescimento e do seu aumento populacional ele aceitou esse acordo. Depois de um tempo o faraó diz o texto aqui todavia posteriormente o rei julgou adequado repudiar esse tratado dando como motivo a desculpa de que os seus espiões haviam descoberto deslealdades entre os escravos peduínos. Assim alegou que os judeus buscavam a liberdade com o propósito de ir para o deserto e de organizar os nômades contra o Egito. Aí o faraó criou uma desculpa para não deixar o povo ir. Entretanto Moisés não se desencorajou esperou a sua hora e aí aconteceu em menos de um ano quando as forças militares egípcias estavam totalmente ocupadas em resistir aos assaltos simultâneos de um forte ímpeto líbio ao sul de uma invasão naval grega ao norte ou seja chegou um momento em que o Egito estava sendo atacado dos dois lados ao sul pelos lírios e ao norte uma invasão naval grega e eles estavam tão com as atenções voltadas para isso então Moisés esse intrépido organizador conduziu seus compatriotas para fora do Egito em uma fuga noturna espetacular imagina né como tudo isso foi planejado essa evasão para a liberdade foi cuidadosamente planejada e habilmente executada e eles tiveram êxito não obstante houvessem sido calorosamente perseguidos pelo faraó e um pequeno corpo de egípcios que se dispersaram todos diante da defesa dos fugitivos então assim Moisés foi muito inteligente muito perspicaz e ele conseguiu em uma noite tirar o povo hebreu do Egito enquanto o exército estava cuidando de outras coisas protegendo o norte protegendo o sul os hebreus escaparam então continuando aqui isso aqui fala um pouco aquilo que eu comentei lá atrás sobre a metade metade do mundo diz assim a evolução e a elevação dos ensinamentos mosaicos ou seja os ensinamentos de Moisés tem influenciado quase metade de todo mundo e ainda influenciam mesmo no século XX claro que sim ainda hoje o mundo tem os ensinamentos de Moisés na Bíblia tem a Bíblia como a palavra de Deus inclusive e é notável que os ensinamentos de Moisés ainda influenciam o mundo inteiro Moisés ouviu falar sobre os ensinamentos de Maquiventa e Melquisedeque tanto do seu pai quanto da sua mãe sendo que a comunhão de crença religiosa entre eles havia sido a explicação para a união tão inusitada entre uma mulher de sangue real a mãe de Moisés ela era de sangue real egípcio e o pai de Moisés era hebreu e estava no cativeiro então Moisés ele tinha sangue egípcio mas o seu pai era hebreu o sogro de Moisés era um quenita lembra dos quenitas que a gente leu lá atrás que manteve o ensinamento os ensinamentos de Melquisedeque vivos então o sogro de Moisés o nome dele era Getro o Getro ele era um quenita e era adorador de El Elyon El Elyon é o altíssimo que foi ensinado por Melquisedeque Melquisedeque ele não avançou muito na revelação e manteve os ensinamentos apenas no nível da constelação então ele ensinou que o altíssimo ou os altíssimos El Elyon era o Deus nosso Deus que são os altíssimos da constelação então o sogro de Moisés era um quenita adorador de El Elyon mas os pais de Moisés eram crentes em El Shaddai então Moisés foi assim educado tanto como um El Shaddai mas teve a influência do seu sogro que era um El Elyonista e na época do acampamento hebreu no Monte Sinai depois que ele tirou o povo do Egito ele formulou então um conceito novo e ampliado da Deidade utilizando tanto o conceito de El Elyon quanto de El Shaddai e aí nós temos algumas coisas na Bíblia que que às vezes para quem estuda a Bíblia eu tenho formação cristã nasci no meio evangélico e estudei a Bíblia desde pequeno então tem algumas coisas na Bíblia que a gente fica assim mas não é possível por que Deus fez isso por que Deus agiu assim e o livro diz que Moisés tinha essa noção da verdade sobre Deus mas ele acabou diminuindo o conceito de Deus para que aquele povo pudesse ter acesso porque era o conceito que Moisés tinha sobre Deus era alto demais para o povo hebreu então a gente vai ver isso em alguns textos a gente vai ler mais para frente aqui diz assim Moisés proclamou que Yavé era o Senhor Deus de Israel que havia escolhido os hebreus como o seu povo escolhido ele estava construindo uma nova nação e sabiamente nacionalizava os seus ensinamentos religiosos então assim Moisés sabia que Deus o Senhor Deus era o Deus de todo o mundo não apenas um Deus de Israel um Deus só que com isso ele tira Deus do conceito de Deus único e coloca o conceito assim é o Deus de Israel é o único mas é o Deus de Israel e aí em algum momento ele fala que Deus é o maior entre todos os deuses dando uma certa abertura para o povo de achar que havia Yavé mas havia também um outro Baal e outros deuses que a gente vê até informações sobre isso no Velho Testamento mas Moisés então o livro diz que ele fez isso sabiamente então ele nacionalizou os seus ensinamentos religiosos dizendo aos seus seguidores que Yavé era um duro mestre de obras um Deus ciumento no entanto ele procurou ampliar o seu conceito da divindade quando ele ensinou que Yavé era o Deus dos espíritos de toda a carne e quando disse o Deus eterno é o vosso refúgio e ele tem os seus braços eternos por debaixo de vós Moisés ensinou que Havé um Deus que manteria sua aliança que ele não vos abandonará nem vos destruirá nem esquecerá a aliança dos vossos pais porque o Senhor vos ama e não esquecerá o juramento que fez aos vossos pais então Moisés ficava entre na tentativa de revelar um Deus muito maior muito mais elevado mas ficava preso aos conceitos que aquele povo tinha sobre Deus e essa foi a sabedoria de Moisés de conseguir fazer isso aqui continuando Moisés fez um esforço heroico para elevar Yavé a dignidade de uma deidade suprema quando o apresentou como Deus da verdade e sem iniquidade justo e reto em todos os seus caminhos entretanto apesar desse ensinamento elevado o entendimento limitado dos seus seguidores fez com que fosse necessário falar de Deus como sendo uma imagem do homem como estando sujeito a ataques de cólera de ira e severidade e que fosse até mesmo vingativo e facilmente influenciável pela conduta do homem então Moisés acabou permitindo por conta do entendimento limitado daquele povo permitindo que eles acreditassem em coisas assim o aspecto mais singular espantoso da história religiosa dos hebreus diz respeito a essa contínua evolução do conceito da deidade de um Deus primitivo desde o Deus primitivo do Monte Oreb até um alto nível como proclamando que o Pai Criador era cheio de amor e de misericórdia então a gente nota e isso era uma das coisas mais conflitantes para mim quando eu lia a Bíblia era entender de como é que Deus numa hora agia de um jeito e na outra hora agia de outro numa hora era um Deus negativo cheio de cólera porque eu vou destruir o povo eu vou destruir o mundo e outra hora não é um Deus de amor misericordioso longânimo como é que pode mas assim naquela época eu não entendia que o conceito que o homem tinha de Deus estava em evolução e que o que a Bíblia diz acerca de Deus não é o que ele é realmente é o que o homem entende sobre Deus até mesmo Moisés em todo o seu conceito ele não tinha uma noção clara ninguém tem uma noção clara hoje mesmo com o livro durante e com tudo que a gente tem de informação nós não temos uma noção clara sobre Deus o que Deus é é muito além daquilo do que eu acho que ele é isso qualquer homem a nossa mente não é capaz de comportar a grandeza desse Deus a gente não consegue formar um conceito adequado do que é Deus a gente tenta se aproximar então da mesma forma naquela época o conceito sobre Deus estava em contínua evolução era um Deus vamos dizer assim em construção na mente daqueles homens por isso que em alguns momentos o homem escrevia que Deus por exemplo acontece um uma enchente foi Deus que mandou acontece um terremoto foi Deus que mandou esse era o conceito que se tinha sobre Deus mas Moisés tinha noção da grandeza de Deus mas não era possível transmitir esse ensinamento para aquele povo com toda aquela limitação conceitual que eles tinham mas o que podemos enxergar ao ler os escritos hebreus é notar essa contínua evolução isso é que na época que eu vivi esses conflitos eu não conseguia identificar essa contínua evolução mas Deus não muda como é que Deus age assim depois age diferente Deus realmente não muda Deus sempre foi o mesmo mas o conceito que o homem tinha de Deus é que ia mudando então o conceito sobre Deus é que estava em contínua evolução continuando um pouquinho mais sobre Moisés o livro diz que ele foi uma combinação extraordinária de líder militar de organizador social de instrutor religioso tudo era ele ele era o líder religioso ele era o governante o administrador daquele povo e era o líder militar daquele povo né então Moisés conseguiu combinar isso de forma extraordinária ele foi o mais importante dos instrutores e líderes individuais mundiais desde a época de Maquiventa e de Jesus então Maquiventa veio quase dois mil anos antes de Jesus e nesse período de dois mil anos né entre Maquiventa e entre Jesus Moisés foi o maior o mais importante dos líderes que existiu né Moisés intentou introduzir muitas reformas em Israel das quais não há nenhum registro no tempo de uma vida ele livrou a horda poliglota dos chamados hebreus da escravidão e da perambulação incivilizada como eu disse né tirando aquele povo escravo do Egito e transformando em uma nação né conseguiu lançar a fundação para o nascimento posterior de uma nação e a perpetuação de uma raça continuando o livro diz a pouca coisa registrada sobre o grande trabalho de Moisés porque os hebreus não tinham nenhuma língua escrita na época do Êxodo os registros dos tempos e dos feitos de Moisés derivou-se das tradições que perduraram mais de mil anos depois da morte do grande líder muitos dos avanços que Moisés realizou indo além da religião dos egípcios e das tribos se levantando nas vizinhas foram devidos as tradições do Kenitas lembra que eu comentei os avanços que Moisés realizou porque essas informações foram mantidas por esse povo os Kenitas desde o tempo de Melquisedeque e isso foi isso é algo que a gente deve admirar porque uma informação ela se perde muito fácil né é difícil manter uma tradição assim e que esses ensinamentos Melquisedeques chegassem até Moisés foi uma coisa muito curiosa uma coisa incrível até sem o ensinamento de Maquiventa a Abraão e aos seus contemporâneos os hebreus teriam saído do Egito em trevas desesperadoras vejam o quanto esses ensinamentos foram importantes e o quanto isso foi mantido e aproveitado por Moisés Moisés e seu sogro Getro reuniram os resíduos das tradições dos dias de Melquisedeque e tais ensinamentos junto com a ciência dos egípcios lembra da tabela lá que eu mostrei o gráfico das religiões a participação do culto egípcio do conhecimento egípcio então ele junto com a ciência dos egípcios guiaram Moisés na criação da religião aperfeiçoada e dos rituais dos israelitas Moisés foi um organizador ele selecionou o melhor da religião e dos costumes do Egito e da palestina e associando essas práticas às tradições dos ensinamentos de Melquisedeque organizou o sistema cerimonial hebreu de adoração ou seja fundou o judaísmo no entanto foi realmente uma pena observar ok vamos lá tem uma pergunta Hélio pode fazer sua participação então antes que avance demasiado eu gostaria de perguntar para você o seguinte você mencionou aqui Yavé e basicamente o que o livro ensina sobre Yavé me parece que não é ele não é a mesma pessoa do El Elyon sabendo muito pouco o El Elyon é muito superior ao Yavé não é um deus tribal então o ensinamento de Melquisedeque falando de El Elyon obviamente está deturpado a prevalecer e que não são a mesma personalidade o que você fala sobre isso então eu creio que o termo Yavé não foi cunhado por Melquisedeque e nós vimos que Moisés ele tinha tanto uma influência El Elyonista quanto El Shadaísta então assim ele faz uma espécie de uma sintetização ele reúne informações que ele recebeu dos quenitas acerca de El Elyon as informações acerca da religião dos El Shadaístas informações do que ele aprendeu no Egito da cultura egípcia e ele forma uma religião que não é exatamente aquilo que Moisés ensinou mas tem muito do que Melquisedeque ensinou até porque quantos anos quantos séptos haviam se passado mas assim acho que o valor do que Moisés fez foi conseguir manter muito daquilo que foi ensinado por Melquisedeque mas nem tudo que está ali é puro puramente o que Melquisedeque ensinou então entendo que o conceito de Yavé realmente não é El Elyon é uma derivação é um resultado só para completar completar minha dúvida menina as características do Deus do Velho Testamento do Yavé basicamente colocam ele quase com a personalidade com os defeitos humanos negativos irados ciumentos enfim um característico humano eu aqui para você não acredito que isso seja ensinamento Melquisedeque isso aí é uma preocupação séria colocar essas características de personalidade nós vimos que os mandamentos que o Melquisedeque ensinou eram sete aí aparece aí os dez mandamentos atribuídos a Moisés ou atribuídos ao Deus de Moisés e a Yavé e são são dez só aí já tem enfim eu estou achando que do mesmo jeito que o Cristiano sofreu uma deturpação muito séria afinal mesmo com deturpação é bom não vamos negar o fato o livro não nega o fato mas também o judaísmo se tornou uma deturpação séria dos ensinamentos de Melquisedeque e é só esse reparo que eu quero fazer a prevalecer como verdade eu também também acredito nisso eu acredito que o judaísmo é muito aquém do que Melquisedeque ensinou eu também tenho essa 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 impressão eu creio que seja teve o seu valor por conta do que assim do que poderia ter sido perdido eu acho que poderia ter sido perdido muito mais se não fosse a figura de Moisés e restabelecer pelo menos um pouco do ensinamento de Melquisedeque Melquisedeque é uma revelação celestial não há nem como comparar a figura de Melquisedeque com Moisés Melquisedeque é um ser de milênios de existência ou bilhões de anos nós temos aí o nosso universo de Nebaton que tem 400 bilhões de anos se Melquisedeque foi criado nessa época imagina o conhecimento e a sabedoria que ele tem não dá para se comparar com a figura de Moisés mas quando a gente coloca Moisés a ser comparado com seres humanos que existiram nesse período Moisés se destaca não estou comparando ele com Melquisedeque ele se destaca quando comparado com outros seres humanos direla Henrique Henrique no começo da apresentação não muito no começo um pouco mais adiante você comentou aí Nemias da origem de Moisés e da formação religiosa dele dessa dupla formação religiosa e também no início do a partir do momento que ele livrou os escravos lá do Egito levou os sepulhos para fora do Egito também foi comentado pelos reveladores que apesar dele ter um conceito mais avançado de Deus mais próximo ele foi muito sábio ao imputir na mente dos dos hebreus a ideia aproveitando o que eles acreditavam em haver a ideia de um Deus próprio do povo de Hebreus que era uma maneira dele conduzir aquele povo ignorante atrasado com muitas limitações então assim eram milhares de dificuldades que ele tinha que enfrentar na condução e na liderança daquele povo então ele deliberadamente utilizou a ideia de Iavé para fazer com que o povo acreditasse é que Deus era 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 judeu era era além de ser judeu era também sujeito a emoções humanas que podia ser vingativo podia ser castigador e toda essa coisa então isso foi uma atitude deliberada de Moisés não existe um conflito naquilo que ele se usou ele usou de um conhecimento de uma situação para ajudar ele a conduzir aquele povo sabiamente e à medida que era possível ele ia introduzindo o conceito de ele e Lyon que era o que ele verdadeiramente acreditava então eu não vejo esse conflito não vejo essa dificuldade não vejo esse problema a gente deu aqui no 9646 que eu acho que aqui a Sueli verificou também e dizia assim olha Moisés proclamou que Havé era o Senhor Deus de Israel então assim foi uma sabedoria dele porque assim muitas vezes você ter que apagar tudo que a pessoa acredita para poder inserir um ensinamento novo isso não tem efetividade né então eu vejo que Moisés utilizou o que ele tinha em mãos e adaptou o que pôde dentro assim limitado pelo conhecimento e pelo alcance intelectual daquele povo mas ele conseguiu ampliar esse conceito e Havé deixou de ser aquele Deus tribal sabe aquele Deus que vivia era um Deus particular né daquela tribo entre tantos outros deuses como Baal e tantos outros ele consegue então elevar esse conceito a um conceito de um Deus maior mas não que ele tenha conseguido incutir na mente desse povo porque aquele Deus era o pai universal criador do universo era muito para aquele povo né sim aí veja esse texto do documento 96 é basicamente uma revelação então vamos imaginar que o que está no documento 96 necessariamente ainda que ele guarde muita semelhança com a Bíblia não seja o texto da Bíblia por que eu estou chamando atenção para isso porque se fala que o pentateuco atribuído a Moisés não seja da lábora de Moisés você até falou agora há pouco que a época que Moisés existiu não existia uma tradição escrita ainda não existia uma linguagem escrita ainda de sorte que mesmo que Moisés pretendesse escrever não teria como fazê-lo para um povo ignorante não teria propósito ele quer uma tradição oral aí você joga o assunto lá para o cativeiro babilônico onde se atribui os verdadeiros autores o cativeiro foi mil anos depois por mais que tem uma tradição oral você tem aí em mil anos uma possibilidade enorme de ter adulterações gritantes rapidinho o texto diz que no cativeiro babilônico eles fizeram alterações nos escritos hebreus eles não escreveram naquela época isso foi escrito antes eles fizeram alterações no texto antes quanto antes certamente não foi Moisés como o texto está se referindo a Moisés o cérebro da questão não é os mil anos diferentes entre Moisés e o cativeiro babilônico o cérebro da questão é quando foi escrito efetivamente esses ditos textos alterados pelo sacerdote mas mesmo isso não é o cérebro da questão o cérebro da questão é e no documento que você acabou de ler os reveladores fazem afirmações tácitas atribuindo a Moisés e isso provavelmente é verdadeiro méritos tais agora esses méritos foram preservados ao longo desses séculos nesse sentido é que eu estou fazendo uma intervenção aqui ok podemos continuar é porque tem um próximo slide aqui que eu acho que vai tocar exatamente nessa questão que você levantou vamos continuar aqui vamos para esse próximo slide acho que vai ser exatamente isso aí o texto diz assim foi realmente uma pena observar a grande mente de Moisés tentando adaptar o seu conceito sublime de El Elyon o Altíssimo veja adaptar tentando adaptar para que a compreensão dos ignorantes e letrados hebreus o alcançasse então é assim para os seus líderes mais próximos aqui ó Moisés tinha os seus líderes ali próximos a ele aos seus líderes reunidos ele dizia com sua voz tonitruante tonitruante é como se fosse voz de trovão parece que ele tinha uma voz potente ele dizia assim ó o senhor vosso Deus é o único Deus não há outro além dele isso ele dizia para os seus líderes mais próximos mas enquanto que há multidão misturada ele declarava quem é o vosso Deus entre todos os deuses veja que ele reduz o conceito e coloca Deus sendo mais um entre outros por conta da limitação conceitual daquele povo entendeu então assim Moisés alcançou esse conceito do El Elyon mas não conseguia transmitir na mesma medida para esse povo então ele fez adaptações então Moisés voltou-se contra os fetiches e a idolatria fazendo uma brava frente contra eles e conseguiu um sucesso parcial declarando vós não vistes nenhuma figura no dia em que o vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo ele estava se referindo ao vulcão do monte Horebe que mesmo sabendo que não era a presença de Deus mas o povo tinha isso como sendo o poder de Yavé se manifestando no monte Horebe então ele proibiu essas pessoas de fazer imagens e com isso acabar com a idolatria no meio do povo judeu do povo hebreu continuando aqui Moisés temia proclamar a misericórdia de Yavé olha só que interessante ele poderia falar da misericórdia de Yavé mas ele temia proclamar a misericórdia de Yavé preferindo assustar o seu povo tudo isso aqui pessoal que eu estou colocando esse é trecho do vídeo durante vocês podem ter sempre uma referência aqui no início preferindo assustar o seu povo com o temor da justiça de Deus dizendo o senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o senhor dos senhores um grande Deus um Deus poderoso terrível que não faz acepção de pessoas e novamente ele procurou controlar os clãs turbulentos ao declarar que o vosso Deus mata quando desobedeceis e ele vos cura e vos dá a vida quando obedeceis ele sabia da misericórdia de Yavé sabia que Yavé não manda matar não destrói considerando Yavé na figura de Deus o pai mas ele mantinha esse discurso para poder governar aquele povo era um povo muito difícil vocês que conhecem a Bíblia sabem que o povo acabou de sair do Egito mas aí fez um esforço danado para tirar o povo do Egito aí ele já estava reclamando não tem nada para comer era melhor que a gente tivesse ficado no Egito pelo menos a gente não ia morrer de fome assim não era fácil então ele disse que para controlar esses clãs mais turbulentes mais rebeldes mais difíceis de dominar ele utilizava então essa figura de um Deus bravo irado que qualquer coisa que acontecia por exemplo a terra se abriu engoliu várias tendas isso é um castigo divino essas pessoas que estavam ali desobedeceram a Deus e Deus abriu a terra e engoliu todos eles você acha que isso ia causar um efeito mesmo que isso não seja verdade mas isso não ia causar um efeito de melhor controle de Moisés sobre aquele povo rebelde difícil de controlar né então assim esse foi o artifício utilizado por Moisés todavia Moisés ensinou a essas tribos que eles se transformariam no povo escolhido de Deus apenas sob a condição de que guardassem todos os seus mandamentos e obedecessem todos os seus estatutos e no final quando Moisés entregou o seu comando dos hebreus a Josué ele já havia reunido milhares de descendentes colaterais de Abraão de Naor Ló e outros das tribos aparentadas e a força já as havia disciplinado em uma nação de guerreiros pastoris que se autossustentava e parcialmente se autorregulamentava então esse foi o trabalho de Moisés dá um tempinho aqui se vocês quiserem fazer mais alguma consideração liberado pode perguntar eu tenho uma igreja que na época que eu lia a bíblia e me perguntava sobre essa ira de Deus sobre essa matança sobre toda a matança que aparece no antigo testamento nossa não me lembro testemunhas de Jeová e eu perguntei para essa que é testemunha de Jeová eles estudam bastante a bíblia por que havia toda essa questão e ela me falou porque o povo era muito cabeça dura o povo tinha muita cabeça dura e é isso mesmo na realidade essa questão mas isso foi escrito na época essa história de Moisés ela foi escrita na época lá na Babilônia né pelos sacerdotes na Babilônia foi os textos hebreus foram reformados foram modificados mas não foi escrito lá os textos hebreus não começam na Babilônia entendeu então já existia uma escrita já existia quer dizer já tinha surgido antes disso antes do exílio na Babilônia é existia na época do Adão e Eva né antes até mas existiam escritos e daí eles reformularam então vamos entender não é que na época de Moisés não houvesse a escrita vamos entender essa parte é que o povo hebreu eles tinham acabado de sair de um de uma escravidão de 200 anos nenhum deles sabia ler e escrever talvez alguns dos líderes de Moisés que se destacavam mas o povo não tinha acesso a isso né então eu não entendo que Moisés não soubesse escrever ele foi criado ele foi criado no Egito e né e eu creio que ele sabia sim escrever os egípcios eles já tinham escrita naquela época o que eu entendo é que os hebreus não tinham né essa escrita e assim Moisés escreveria pra quem né então os escritos começam a surgir depois é assim que eu entendi essa questão alguém mais Enemias é igual você estava falando aí a respeito é até do que a Lilian falou aí quando você vai lidar com com crianças né é muito mais fácil você colocar medo nelas né porque é mais fácil delas entenderem aí imagina pra um povo de séculos e séculos antes de Jesus né como que era uma mente pouco desenvolvida acho que foi até um esforço de forma né louvável de de Moisés tentar trazer o conceito de Deus pra pra capacidade deles né a gente faz isso também quando a gente faz as nossas ilustrações né às vezes sai alguma coisa esdrúxula é isso mesmo assim o que o próprio livro diz né o grande mérito de Moisés é transformar aqueles escravos em uma nação esse foi o grande mérito e ele utilizou de alguns artifícios muitas vezes é dele próprio não tinha nada a ver não era mandamento de Deus mas era é o artifício que ele utilizava vou dar um exemplo uma das leis de Moisés é vocês devem lavar as mãos antes das refeições mandamento divino ó foi Yavé que mandou vocês vocês tem que lavar a mão antes das refeições você acha que isso é um mandamento divino é claro que isso é uma regra de higiene Moisés falou assim ó as mulheres quando estiverem menstruadas devem ficar isoladas não devem ter contato com ninguém não devem ter tocada e nem devem tocar ninguém é claro esse é um mandamento divino foi Yavé que mandou o ensinamento de Melquisedeque não mas Moisés sabia que o sangue podia transmitir doenças então ele isolava as mulheres em uma época que a higiene não era uma coisa assim tão bem cuidada não era uma preocupação então Moisés cria essas leis ele diz assim olha vocês não vão comer carne de porco é pecado comer carne de porco por quê? ora a carne de porco ela pode transmitir doenças se não for muito bem tratada da mesma forma vocês não podem comer frutos do mar você está num deserto da Arábia o fruto do mar vinha imaginem que condições ao longo de vários dias encaixam-se pelo deserto na época que não tinha uma maneira eficaz de proteger esses alimentos de congelar esses alimentos então você come por exemplo um camarão estragado a chance de você morrer com uma infecção alimentar é enorme assim a gente vai ver eu dei alguns exemplos a gente vai ver o Pentateuco cheio dessas regrinhas não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode aquilo morcego também não podia foi? morcego está na Bíblia também não pode comer não pode Moisés não, mas é verdade isso então tudo isso gente a gente tem que entender que Moisés utilizava desses artifícios para poder ensinar o povo regras básicas até mesmo de higiene não era mandamento divino mas ele ensinava como se fosse as pessoas tinham medo de Yavé depois que viram o monte fumegando e falaram rapaz mas esse Yavé é poderoso mesmo as pessoas tinham medo e Moisés utilizou muito bem isso vamos continuar eu achei que eu tinha tempo demais o tempo já está acabado então aqui nós temos eu fiz uma listinha de alguns paralelos do que nós encontramos aí na religião judaica e não tem uma lista grande aqui os judeus acreditavam que Yavé era o criador do universo e Moisés também ensinou isso que El Elyon era o criador de todas as coisas apesar de que, como eu disse ele se manteve ali no nível dos altíssimos mas foi o que ele ensinou tem a a crença do Messias que os judeus tinham, a crença de que o Messias seria um homem judeu, filho de um homem de uma mulher e Melquisedeque ensinou também que algum dia, no tempo futuro, outro filho de Deus viria na carne, como ele havia vindo, mas que nasceria de uma mulher então o que Melquisedeque ensinou sobre a vinda de Jesus ficou nas tradições judaicas como a vinda do Messias tem a aparição, que a Bíblia fala a aparição de três seres celestiais, três anjos a Abraão, e o livro Durante diz que essa aparição realmente aconteceu três seres celestiais apareceram a Abraão a Bíblia diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e o livro Durante diz que Melquisedeque realmente disse isso, quando ele entrou na tenda de Andon aquele pastor caldeu, ele disse eu sou Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, o Altíssimo o único Deus então, de onde que vieram essas informações que estão na Bíblia? de onde que elas vieram? elas vieram da tradição judaica e essa tradição judaica vem de onde? vem de Moisés, que recebeu informações de Melquisedeque elas não surgiram ali por acaso né? o judaísmo diz que na Bíblia, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele o livro de Durante diz que Melquisedeque fez o esforço de apresentar os ensinamentos não fez, né? para além dos Altíssimos de Edente e ele dizia que os Altíssimos é que governavam eram os deuses para nós, para Durante a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela né? e vem pra terra que eu te mostrarei faz-te aí uma grande nação abençoar-te e engrandecerei teu nome e tu serás uma benção e aí o livro de Durante diz que realmente Melquisedeque enviou um estudante o Jarã para convidar Abraão dizendo assim ó vim de essa lei onde eu irei onde ireis ouvir os nossos ensinamentos sobre a verdade do Criador Eterno e na descendência esclarecida dos irmãos que vós sois todo mundo será abençoado e Melquisedeque disse que na descendência de Abraão o mundo seria abençoado olha aí realmente aconteceu na Bíblia diz que Deus disse para Abraão assim ó olha para as estrelas do céu você consegue contar então o livro de Durante diz que Melquisedeque disse a Abraão olha agora para os céus e conta as estrelas se fores capaz pois assim tão numerosa será a tua semente então o livro de Durante é 93,6 na tradição dos judeus diz não farás outro deus diante de mim e Melquisedeque ensinou isso não servirás a nenhum deus senão o Criador Altíssimo do céu e da terra não farás não farás dirás falso testemunho está nos dez mandamentos está entre os mandamentos de Melquisedeque não matarás não furtarás não adulterarás e honrarás teu pai Melquisedeque diz mostrarás não mostrarás desrespeito pelos teus pais nem pelos teus nem pelos mais velhos e quando Jesus esteve aqui na terra com o Ganite eles passaram pela Biblioteca de Alexandria e eles reuniram muitos ensinamentos judaicos que são coerentes com a revelação coerentes com a verdade com aquilo que Jesus ensinava então o Ganite gastou boa parte do seu tempo uma alta soma de dinheiro fazendo uma coleção dos ensinamentos das religiões do mundo e nessa coleção que vai ser tratada com mais detalhes na próxima aula pelo Flávio eu tirei alguns trechos da parte que fala do judaísmo porque Ganite empregou mais do que 60 tradutores nesse trabalho pegando tudo que eles encontraram na Biblioteca de Alexandria e registraram acerca da religião judaica e o livro diz assim deve ficar claro que todos esses ensinamentos nesse trecho aqui 13101 e aqui deve ficar claro que todos esses ensinamentos retratando o monoteísmo derivaram-se direto ou indiretamente sobretudo das pregações dos missionários de Maquivento e Melpizedec então assim tudo aquilo que eles registraram lá naquele naquele momento lá na Biblioteca de Alexandria tudo que eles registraram ali o livro está dizendo deve ficar claro que isso derivou-se dos ensinamentos de Maquivento e Melpizedec diga Hélio levantou a mão você fez um comentário que me deixou gerou porosidade e fui pesquisar você falou que o cativeiro do povo hebreu no Egito foi de 200 anos a Bíblia menciona 430 anos é eu falei de acordo com o livro de Urante de acordo com o livro de Urante ele fala 200 anos a Bíblia fala 400 430 em Gênesis 1240 mas a parte que eu quero destacar não é propriamente o tempo mas há uma diferença de anos muito grande entre entre a existência de Melpizedec e o personagem Moisés alguma coisa acima de 400 anos ou acima de quase 500 anos então em 500 anos por tradição oral e ainda para o povo educativo como você mesmo mencionou por mais de 400 anos tem muita deturpação não é muita pela tradição oral a informação que eu tenho sobre Moisés é que ele nasceu no ano 1393 antes de Cristo 1393 aí você pega 1393 menos os 1980 você vai dar uma diferença deixa eu calcular de Melpizedec até Moisés nós temos aqui aproximadamente 1980 1980 menos 1393 587 anos 587 anos da época de Melpizedec para o nascimento de Moisés então vamos botar Melpizedec ficou 94 anos então da partida de Melpizedec até Moisés 500 anos só que nós temos ali a geração de Abraão Abraão gerou Isaac gerou Jacó Jacó gerou seus 12 filhos esses filhos formaram as 12 tríplas de Israel depois José vai para o Egito e aí depois é que o povo os cananeus e os hebreus vão para o Egito e eles não se tornam escravos de imediato eles passam muito tempo lá na terra então nós temos um período de 500 anos até o nascimento de Moisés nesse período de 500 anos vem o nascimento de Isaac depois de Jacó 12 tribos as tribos vão para o Egito depois de um tempo elas se tornam escravos então o livro de Durantia fala em 200 anos de escravidão do povo a Bíblia fala de 430 ou seja se a gente for considerar 430 significa que 70 anos depois da partida de Melquisedeca o povo já estava escravo no Egito ou seja Isaac não tinha nem morrido ainda então eu eu entendo que os escritos hebreus tenham ou aumentado um pouco para valorizar como a gente sabe que eles valorizaram muitas coisas ou pode ter havido um equívoco nesse período ok vamos continuar gostei do teu calco eu gostei do teu calco eu gostei da tua conta tá certo tua conta no entanto o início e o fim do cativeiro não está relacionado a nada do que você disse o início do cativeiro o início do cativeiro tem que necessariamente acontecer depois do surgimento das tribos de Jacó não pode ser antes senão o povo estava lá e no Encanaã ainda perfeito mas nós estamos falando de Moisés você falou dos filhos descendentes de Israel de Jacó e o Moisés é da tribo de Levi ou seja então basicamente por essa linha de raciocínio não dá para dizer que seja 200 ou 430 não não esse cálculo não está eu só estou levando em consideração nesse cálculo que 430 é muito tempo porque o povo teria que se tornar escravo 70 anos depois de Melquisedeque mas o texto também não prova que seja 200 é uma questão de acreditar no que o livro diz bom vamos continuar porque o nosso tempo está encerrando já encerrou 21 e 30 então aqui o que eu quero enfatizar apenas isso aqui é que todas aquelas religiões que Ganide reuniu lá na Biblioteca de Alexandria o livro está dizendo assim deve ficar claro que todos esses ensinamentos que tem a ver com monoteísmo derivaram esses ensinamentos de Melquisedeque é isso que eu quero enfatizar e aqui eu fiz uma lista de trechos que estão lá reunidos por Ganide e que tem relação com a revelação eu não vou passar por eles esse aqui vai estar disponível no material quem quiser então aqui tem muita coisa além do texto o texto que é tirado da Bíblia mas tem uma referência bíblica porque é onde esse texto aqui se encontra na Bíblia então você vai ler aqui no começo Deus viu os céus e a terra todas as coisas mesmas está no livro de Ante mas é escrito lá em Êxodo 31 17 com essas palavras e aí tem todas as referências para quem quiser consultar depois eu fiz uma lista grande mas não vamos ter tempo inclusive o Salmo 23 está lá no livro Durante também completinho do jeito que está no livro de Salmos vamos outra coisa que eu quero falar antes de encerrar que além do tempo que Melvizedec ficou aqui na terra que foram 94 anos ele ficou aqui encarnado 94 anos antes de conferir 95 anos ele partiu o livro diz assim que Macbeth Melvizedec continuou a manter um grande interesse pelos assuntos dos descendentes daqueles homens que havia acreditado nos seus ensinamentos quando ele estava na Caim contudo a progênito de Abraão por intermédio de Isaac na linha de intercasamento com os queridas era a única linhagem que por um longo tempo continuou nutrindo um conceito claro dos ensinamentos de Salém o que manteve o judaísmo foi aquele que manteve o ensinamento de Melvizedec mais puro e agora esse aqui esse mesmo Melvizedec continuou a colaborar veja ele não estava mais na carne mas ele continuava em grande fazia parte do conselho dos doze continuou a colaborar durante os dezenove séculos seguintes com muitos profetas evidentes tratando assim de manter vivas as verdades de Salém então o que eu noto é que ao longo da história dos judeus surgiram muitos profetas muitos profetas vocês conhecem né a lista de profetas é grande e da onde que esses profetas recebiam tantas informações naturalmente que de Melvizedec não sei dizer como mas o livro diz que ele continuou colaborando com esses profetas para manter vivas as verdades de Salém e é por isso que a gente tem mantido ainda hoje muitos ensinamentos de Melvizedec tão puros sabe da mesma forma que ele ensinou porque não vem tudo de Moisés ao longo da história muitos outros profetas depois de Moisés receberam também informações de Melvizedec e Maquiveta continuou como administrador planetário até os tempos do triunfo de Micael em Urante e a religião judaica também errou claro né o livro diz que o grande erro dela foi ela vamos dizer assim não ter associado a bondade de Deus às verdades factuais da ciência e da beleza atraente da arte então assim com essa proibição de não farás para ti imagens de escultura Israel perdeu muito ela você não vê por exemplo a arte de Israel por quê? porque tudo era proibido você não podia fazer um desenho de uma pessoa você não podia retratar uma paisagem você não podia retratar um animal você não podia fazer uma escultura de nada não era só não poder adorar a imagem você não podia fazer a imagem então assim Israel perdeu muito de o caminho pouco sábio qual foi o caminho pouco sábio? enfatizar exageradamente a bondade de Deus mas negligenciar a beleza e a verdade então nós temos esse tripe aí que deve crescer junto bondade, beleza e liberdade que o grande tanto cita e o povo de Israel acabou se atentando apenas para a bondade e a liberdade mas negligenciou a beleza e a verdade outra coisa interessante aqui entre esse povo aquele Abraão escolhido por Melquisedeque se tornou o pai de uma grande nação e foi exatamente nessa nação que Jesus nasceu foi Gabriel que escolheu mas por que escolheu o povo judeu? porque eles possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a autotorga de Micael além um dos fatores principais é que eles mantinham o ensinamento de Melquisedeque mais do que qualquer outro povo e eles tinham o conceito da deidade única mais do que qualquer outro povo e assim Melquisedeque preparou o caminho estabelecendo no mundo o estágio de tendência monoteísta apropriado para a autotorga de um verdadeiro filho do paraíso então foi ele que preparou esse caminho Melquisedeque é o verdadeiro precursor de Jesus ele realmente preparou o caminho não João Batista porque quando Jesus veio aqui ele confirmou tudo que Melquisedeque havia ensinado bom já falei um pouquinho também sobre Jerusalém um pouco lá atrás isso também é um fato que nós não podemos negar aquela aldeia que foi fundada por Melquisedeque se tornou Jerusalém que é hoje a capital transformou-se na sede dessas três grandes religiões duas delas as maiores do mundo tanto o judaísmo quanto o islamismo o cristianismo e para encerrar já estou encerrando mesmo peço desculpas por ter extrapolado o tempo eu queria fazer uma pergunta para vocês se vocês pudessem me responder qual foi o mandamento deixado por Jesus o que Jesus trouxe de novo além do que já havia sido ensinado por Moisés pelos profetas gostaria de ouvir a opinião de vocês um de cada vez para não causar tumulto por favor eu vou falar então aqui a gente pode ver que Jesus ele trouxe ele trouxe uma amplitude maior aos ensinamentos ele ele sempre fala assim você viu o que foi dito eu porém o que está escrito eu porém vos digo então ele deu uma uma visão mais aprofundada aos ensinos de Moisés ele aprofundou no que no que diz respeito ao conhecimento mais espiritual e isso a gente pode perceber que é devido a capacidade do povo de compreender um pouco mais profundamente porque se Jesus falasse as coisas que ele falou no tempo de Moisés não adiantaria de nada o povo não entenderia nada então mas na sua opinião qual foi o mandamento que Jesus deixou ah na verdade Jesus na minha opinião ele contençou esses mandamentos de uma maneira a tornar a pessoa mais menos escrava de um dos dez mandamentos e sim ela raciocina mais ele falou sede perfeitos como o pai é perfeito então assim eu não vejo ele trazendo algo novo eu vejo ele condensando tudo naquilo em que ele ele fala sede perfeitos é onde você vai buscar a perfeição você vai buscar o contato com ele você vai é a minha ele deixou ele deixou uma assim um mandamento uma determinação conhece a Deus e conhece a ti próprio como um filho de Deus emias eu acho que posso falar Fernando é ele disse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e ele enfatizou os mandamentos passados de Moisés quando ele ele disse que amarás a Deus de todo teu coração de toda tua alma e ao próximo como a ti mesmo eu acho que esse foi o mandamento que ele que ele deixou não um mandamento mas um uma inspiração de amor ao próximo incentivando o amor ao próximo e a Deus o Pai eu acho que foi esse o mandamento que ele deixou eu nem medo existe existe um outro mandamento que a maioria das pessoas não falam mas que foi logo depois que Jesus morreu ressuscitou que é ide por todo mundo e anunciai esse mandamento é bem claro ele é de Jesus o que mais? a revelação da paternidade de Deus e a humanidade dos homens eu acho que está dentro disso que o Fernando falou já tinha o mandamento ditado na lei ama a Deus sou todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo mas Jesus abriu um outro precedente ele falou assim eu vos deixo um novo mandamento amai-os aos outros assim como eu vos amei como o Fernando citou aí então eu acho que esse é o mandamento que ele deixou um novo mandamento ressaltando que nós deveríamos amar da forma que ele amou amou por causa dos discípulos da forma que ele amou os discípulos ele também queria que os discípulos amassem uns aos outros então eu creio que esse seja o principal mandamento que ele destacou para a vida do ser humano dos seus seguidores muito bem o Luciano ah como Jesus amou o Luciano tocou no ponto que eu queria chegar porque assim muitas vezes a gente entende ou eu mesmo tinha essa ideia de que o mandamento de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo esse é o está escrito lá em Marcos 12, 30 e 31 que alguém perguntou o que deveria fazer Jesus falou assim você tem seguido os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas de todo e ao próximo como a ti mesmo esse é o mandamento só que muitas vezes eu mesmo tinha esse conceito de que esse mandamento era de Jesus mas ao fazer esse trabalho eu cheguei a essa conclusão que o Luciano comentou esses mandamentos já estão na lei lá em Doutor o nome 6, 5 já está escrito amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor esses documentos esses esses textos são atribuídos a Moisés são muito antigos Jesus ensinou isso como um mandamento e ele falou assim de todos os mandamentos esses aqui são os mais importantes Jesus ressaltou isso disse assim olha de todos os mandamentos da lei os mais importantes são esses amar a Deus e ao próximo mas é exatamente isso que o Luciano comentou porque Jesus falou assim olha um novo mandamento é do Senhor e ele diz aqui conheceis bem o mandamento que indica que deveis amar-vos uns aos outros e que ameis vossos semelhantes como a vós própria mas eu não estou plenamente satisfeito nem mesmo com tal devoção sincera da parte dos meus filhos gostaria de ver-vos praticando atos ainda maiores de amor no reino da fraternidade crente e assim vos dou este novo mandamento amai-vos aos outros como eu vos amei e amando assim uns aos outros todos os homens saberão que sois meus discípulos então assim por que eu trouxe esse trecho esse trecho aqui porque assim é interessante como toda a verdade de Jesus todo o ensinamento de Jesus estava na lei e ele utilizava ele garimpava cada um desses trechos da lei e utilizava para ensinar a única coisa que ele alterou que ele ampliou o conceito do amor foi no sentido de que vocês não vão amar como a si mesmo vocês não vão amar como eu amei entendeu então esse aqui foi a ampliação do evangelho dos mandamentos da lei Jesus amplia como um mandamento superior então é isso eu peço a desculpa pelo tempo muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado muito bom obrigado na palestra obrigada obrigada Naimia jóia muito legal obrigada e mais quer fazer uma pergunta boa noite muito legal muito legal tchau turma estão todos convidados para o café amanhã às 20 é isso aí vem cá vai ser nessa sala aqui nesse mesmo endereço não vai ser na sala da UAP mas eu já encaminhei o link lá para os grupos lá na escola enfim aguardamos a todos ok abraço a todos tchau boa noite nemias uma curiosidade que eu até vi aí no chat uma pergunta a questão do Mar Vermelho se realmente houve esse evento da abertura do Mar Vermelho conforme foi revelado na vida né o que você acha dentro da que tem no livro de Urante então é assim o livro de Urante diz que depois que os hebreus ficaram foram exilados na Babilônia foram levados cativos o povo hebreu o povo judeu eles ficaram muito seduzidos pela beleza da religião babilônica porque era uma religião bonita né com estátuas enormes bronze aquela coisa ostensiva era muito belo templos imagina os chartinhos suspensos da Babilônia deviam ser uma maravilha não é à toa que é considerada uma das maravilhas do mundo mas quando eles saem você está me ouvindo ainda não? está me ouvindo? está um pouco picotando mas estou ouvindo é porque está dizendo aqui que deu uma mensagem direto no microfone aqui mas vamos continuar então quando eles saem de lá por conta dessa sedução que a religião babilônica produzia no povo os sacerdotes hebreus eles decidiram então fazer uma alteração nos escritos hebreus para colocar Israel como se fosse uma nação acima de todas como se fosse o povo escolhido de Deus e que Deus interferia na guerra Deus interferiu no deserto e que fez milagres mandava a comida cair do céu então assim muitos desses fenômenos miraculosos do Velho Testamento o livro durante diz que é porque eles acrescentaram e eles mudaram inclusive mudaram a história de Davi porque Davi havia sido um usurpador do trono de Saúl Davi não era da linhagem real ele tomou o trono na marra ele forma um exército e guerreia contra Saúl só que Davi tira o povo Israel do nada e transforma numa nação poderosa Salomão depois amplia ainda mais esse poder e riqueza então como é que o povo vai escrever a história e dizer que Davi é um usurpador então assim na história eles colocam assim olha Deus tirou o trono da mão de Saúl e colocou na mão de Davi é muito mais bonito né então assim o livro de Orantia fala que eles romantizaram a própria história então muitos desses fenômenos e esses milagres do Velho Testamento foram criados por eles para mostrar para o povo falar assim ó nosso Deus é muito mais poderoso nosso Deus fez isso fez aquilo esses fenômenos foram inseridos não de certa forma eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho né com milagre sem milagre estavam no Egito para ir para o deserto eles tinham que atravessar o Mar Vermelho tinha outro caminho talvez não tenha tido todos esses esses milagres essas coisas portentosas que diz no Êxodo talvez alguma coisa aconteceu ali para que o Mar Vermelho pudesse se tornar assim que pudesse ser atravessado existe algumas teorias que são teorias de de outros estudiosos tentando explicar a travessia do Mar Vermelho que diz que havia época do ano em que havia uma parte do Mar Vermelho que se tornava mais rasa e na 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 maré né o Mar Vermelho é conectado com o oceano na maré então havia um momento em que o Mar Vermelho subia seu nível e o momento que baixava seu nível nesse momento que o nível do mar baixava eles atravessaram e aí mas a maré dura um tempo não fica o tempo todo então isso explicaria o fato de que enquanto o exército tentou atravessar isso esses estudiosos fazem isso com base no texto bíblico enquanto o exército de faraó perseguindo eles entraram para atravessar aí houve o enchimento do mar né a maré subiu e matou muitos desses cavaleiros então sim o livro de Lantia fala que não houve nenhum milagre né que esses fenômenos foram inseridos depois não houve nenhum milagre então então a gente tem que descartar nessa toda essa essa esses exageros cinematográficos que a gente vê na fala assim que durante o dia Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar o deserto aí durante a noite coluna de fumaça para causar sombra durante o dia causava sombra durante a noite colocava uma coluna de fogo que quando eles estavam com fome Deus mandava codornas para eles comerem ou então fazia cair o maná do céu todos os dias para eles comerem são essas coisas que eles colocam que foram colocadas lá que são fenômenos miraculosos para tentar mostrar para o povo que o Deus de Havé é muito mais poderoso do que os deuses da Babilônia é isso que o livro diz e funcionou a ideia funcionou até hoje está impregnado na consciência coletiva e para tirar e para tirar para tirar tudo isso da cabeça do povo e mostrar a verdade mesmo como está revelada não vai ser fácil e se a gente tiver essa audaz sem tentar pensar diferente torna-se até uma blasfêmia diante de alguns entendimentos por aí alguém ouve falar isso é uma heresia esse cara está cometendo uma heresia falando que aquilo que está escrito na Bíblia a palavra de Deus foi uma inserção posterior mas assim pelo menos a história passa a ter mais sentido boa noite Henrique boa noite Henrique valeu Nemias obrigado muito obrigada até a próxima Obrigado.